O que é ativismo cultural? Quais os benefícios para as comunidades? Como fazer? Por onde começar? Para essas e muitas outras perguntas, um pouquinho de educação. Música Meus convidados são o professor de educação física, idealizador da Associação Escambo Cultural, que desenvolve ações de fomento à cultura na Zona Oeste do Rio, Marcos Polbel. A professora de dança, diretora da Portos Companhia de Dança Marcela Brasil. E a produtora cultural na Flor de Maio, Clau Lima, que desenvolve atividades culturais para crianças em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio. Muito bem-vindos ao programa. Queria que vocês começassem explicando qual a importância da cultura numa comunidade. Vocês que trabalham aí levando essas opções, esse mundo de vida para dentro das comunidades. Qual a importância disso? Como é que vocês veem aí as transformações? Eu acho que a cultura é fundamental para a formação humana, para a parte educativa e constituição, até mesmo da personalidade. E além desse aspecto fundamental, também tem a parte do entretenimento. E também, hoje em dia, nós temos uma função muito importante, que é a competição com outros ilícitos que acontecem na sociedade. Então, a cultura consegue absorver muita gente que estaria à toa e, enfim, sujeita a outras práticas não tão legais assim. Numa situação, quando você fala assim, absorver as pessoas, você fala no sentido delas se formarem ali profissionais, de verem o futuro, ou do próprio entretenimento em si, ou até das duas coisas? É, porque a cultura pode ser vista como algo somente artístico, mas ela também pode ser vista como algo social. Então, na parte social, onde existem projetos em várias comunidades aqui no Rio de Janeiro, muitas das crianças que saem da escola e ficariam à toa, a merced de qualquer outra coisa, do tráfico de drogas, por exemplo, elas estão, em vez de estar à toa, estão fazendo alguma atividade cultural. E isso pode, inclusive, dar um engajamento profissional no futuro. Com certeza. Claro, como é que você vê isso? Quer dizer, você vê uma grande transformação na comunidade que você entra, que você está, que você já está fazendo um trabalho há um tempo? Você vê, literalmente, você já viu isso? Aquele menino que antes estava de aviãozinho no tráfico e agora não está com vocês? Então, lá na comunidade, no Conjunto Bandeirantes, a gente não tem a questão do tráfico, né? Mas, assim, eu já vi, já vi essa questão do menino, que ele era dado como bagunceiro, como que tirava notas ruins. E quando, através do projeto que eu trabalho, que é o Ocupo Escola, que é uma iniciativa igual a da Flor de Maio, o aluno começou dentro do treinamento cultural, as notas dele aumentaram, ele virou um aluno exemplar. É, assim, um aluno que, com esse treinamento cultural, eles aprenderam a produzir eventos. E aí, quando a gente fazia o evento, ele estava lá, ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Então, assim, houve uma mudança dele tão grande que a comunidade escolar, que a própria família, percebeu, né? A transformação dele nessa questão. Porque eu acho que a cultura tem essa importância na comunidade porque ela tem essa questão da transformação. porque a gente consegue abordar esses assuntos como educação, a própria cultura, a sociedade, a parte social, de uma maneira leve, né? Que a gente, simples, e que o aluno também tem, o aluno jovem, a criança, tem um empoderamento. Eles conseguem se expressar através da arte, pela dança, pelo teatro. Marcela, a dança, ela traz autoestima? Ela melhora a autoestima dos jovens, desses jovens de comunidades carentes? Com certeza. Melhora e muito. Eu acho que, hoje em dia, principalmente falar dos temas como empoderamento feminino, enfim, da própria questão de referências e oportunidades, a dança, ela permite isso. Porque não só pelo ato de você fazer um movimento, de você fazer um gesto. É muito mais pela questão do se conhecer, do se autoconhecer e se firmar dentro de uma sociedade. Então, a dança, ela tem esse poder, não só a dança, né? A gente fala a arte, a cultura como toda, ela tem esse poder de trazer essa identidade. E do jovem se autoidentificar nessa sociedade em que nós vivemos. Então, é muito bom ver, assim, exemplos de quando a gente escuta dos nossos colegas e exemplos que a gente vivencia e experiencia ali e ver essa possibilidade. Não só estar nessa coisa da teoria ou pensar, ver na prática isso. Isso é transformador. Tem algum caso, assim, que mais tenha chamado a sua atenção nos últimos tempos desse empoderamento? Seja na questão feminina ou na questão mesmo de social e econômica, né? De você sentir essa transformação em alguns dos seus alunos. Algum que tenha chamado muito a sua atenção? Tem, tem sim. Além de professora de dança, eu também sou professora de artes. E na escola, geralmente, os alunos que são tidos mais problemáticos são os que, na maioria das vezes, em sala de aula, com aula de artes ou com aula de dança também, são os que mais se destacam no sentido de se sentirem instigados e querer fazer a atividade. O que será isso? O que você acha que acontece? Eu ainda não sei, assim, em que momento. Então, não sei se às vezes ele se utiliza de algum, daquela situação ali, de alguma atividade ou de algo que o instigue para tentar falar alguma coisa que às vezes acontece em casa ou na família ou no seu dia a dia, enfim. Expressar alguma angústia, né? Também. Também faz parte disso, assim. Isso está ali também. Mas, às vezes, o próprio fato dele querer ter voz e, às vezes, não ter, assim, um lugar para se falar, o lugar para poder dizer as coisas. E ele está ali naquele momento e ele pode dizer com a expressão que for. Certo. E dá um exemplo, assim, de um cara que teve a sua voz reforçada por esse processo ou, pelo menos, que teve a sua voz apresentada, como você falou, né? Muitas vezes está sem voz, não consegue se expressar, não consegue ser ele mesmo. Recentemente, a companhia teve, numa escola, fazendo uma oficina, realizando uma oficina com crianças entre o sexto e o nono ano. E a gente aproveitou essa coisa da danças urbanas, que faz parte, assim, tem alguns integrantes da companhia que tem, bem forte, né? Bem característico, as danças urbanas. E a gente começou a misturar músicas, sons e lidar com o movimento das danças urbanas. E o que é mais interessante é que depois, né? Os professores vieram falar comigo. A maioria dos alunos que entraram na roda, na batalha que a gente fez ali naquele momento, assim, são os alunos mais problemáticos da escola. São os alunos que mais se riram, são os alunos que mais se soltaram, são os alunos que mais estavam presentes. Criativos, né? São os mais criativos. Os mais criativos, assim. Eu, na minha época de educação, enfim, na época que eu era aluna, sempre também escutava isso, assim. Que os alunos mais tidos como bagunceiros ou problemáticos, né? Sempre estavam participando das atividades de banda, de coral. Eu venho disso na minha escola, assim, na época que eu estudava. Tocar em banda marcial, cantar em coral. E também vinha, assim, ah... Eu mesma acabo me exemplificando. Marcela é tida como uma aluna bagunceira. É isso que eu ia perguntar, se vocês eram alunos bagunceiros. É, assim, a gente fala que é bagunceiro, mas é bem bagunceiro, né? Aluna... Acho que é com muita energia, né? Eu acho que é energia, isso mesmo. Com muita facilidade de pegar algumas coisas e aí, portanto, com mais tempo ocioso dentro de sala do que os demais ainda fazendo as atividades. De repente, era o primeiro que acabava uma atividade. Ou, enfim, alguma coisa nesse sentido. Também. Marcos, essa coisa da educação física, do esporte, dá uma outra fonte de prazer, né? Provoca uma outra fonte de prazer, tanto para crianças quanto para adolescentes. Você acha que pode, essa estratégia de levar mais atividade esportiva para eles, ser uma estratégia para evitar que eles consumam também drogas? Sim. Quando o trabalho é bem feito, sim, né? No passado, nós tivemos uma série de projetos sociais ligados ao esporte que não deram muito certo, né? A maioria deles não deu certo, né? A gente tem aquele chavão ainda, né? Que o esporte salva das drogas. O esporte sozinho, ele não tem poder nenhum, né? Mas sim o trabalho, os profissionais que estão acerca daquele projeto esportivo, que podem, se tiver a intencionalidade de realmente tirar a criança da rua e dar uma iniciação esportiva bem feita, não visando o funil que a gente chama do alto rendimento, mas sim visando a formação humana também, visando a educação, o processo educativo dentro das práticas esportivas tem um grande efeito também. E como é que a gente leva cultura para lugares que têm poucos equipamentos culturais? Isso é uma problemática atual. Na verdade, 80% dos equipamentos culturais da cidade do Rio de Janeiro estão no eixo Zona Sul e Centro. Mais da metade do território não tem quase nada de equipamentos culturais. E hoje em dia o pessoal tem feito muita cultura na rua mesmo, em espaços alternativos, em espaços adequados em algum espaço, em algum canto ali do território onde não é muito utilizado. E a cultura tem sido feita de forma improvisada também. A gente vai para o intervalo e volta já já. A gente vai para o intervalo e volta já.